Safa... tem um Mega Absol, vou tentar acertar um Blaze Kick E aí galeres, aqui quem fala é o Panda, senhoras e senhoritas, bem-vindos ao meu canal e galera Hoje eu vou trazer aqui pra vocês mais um videozinho aqui de Pokémon Ultra Fire Head E galera, vamos ver como é que a gente vai se sair aí nos últimos episódios A gente ia finalmente, né, vamos dar uma olhada no que aconteceu Então ó, a gente foi até o Mount Amber e conseguiu o Ruby Que era uma das coisas que a gente precisava de mostrar pro Célio e tudo mais, né A gente deu uma lidinha ali no hieróglifo, não sei como é que fala, esqueci como é que fala A gente entregou pra ele e a gente conseguiu o Rainbow Pass Depois a gente veio pra cá, pra Quinta Ilha E agora nós estamos na nossa Quinta Ilha aqui Que é onde a gente precisa estar, né Bom, provavelmente a gente vai ter que usar o Surf Mas antes a gente tem que dar uma explorada por aqui, né Às vezes a gente tem que... eu não lembro nem o que a gente tinha que fazer Falar a verdade, porque faz tanto tempo que eu não gravo Que eu já tô até meio esquecido E hoje tem jogo, então talvez vocês escutem alguns fogos dos vizinhos aqui Porque eles devem estar todos malucos, né Mas enfim, bom, vamos tentar chegando aqui pela direita Vamos ver o que aqui tem Tem um Max Potion aqui Vamos ver se finalmente a gente consegue, pelo menos, chegar perto da... Da batalha... Ih, rapaz Já tem um Rocket aqui, cara Mas beleza, vamos lá Dragon Breath Mandei um Dragon Breath, ele já machucou um pouquinho lá o nosso Anormal Tem um Sable Eye aqui Vou mandar um Dragon Breath nele mesmo Caraca, o Protect dele tá embrasado Beleza, conseguimos derrotar ele Rock Slide no Crobat Mais um Rock Slidezinho Matamos ele Vamos voltar aqui Eu, 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 eu... É, eu não vou curar o Pokémon... O, o... Olha, um Pidgeot, cara Não vou curar o Anormal, não Na verdade, eu vou trocar Por enquanto, vou deixar o Anormal aqui na reserva Vamos botar o Kyoto aqui um pouquinho na frente Pra ver se ele consegue dar uma roupadinha legal Aqui já tem até uns Pokémons com o nível dele, mais ou menos, né Aqui tem um Rocket Vamos batalhar contra esse Rocket aqui Mega Pidgeot Rapaz, aí, aí não dá pro nosso Kyoto, não, mano A gente vai ter que pegar um... Ah, pode ser o Yoshi A gente pegar o Yoshi, a gente manda um Psychic Foi o suficiente pra derrotar em um ataque A gente pode manter ele Tá, agora... É, com um Golem assim Tá, beleza Mega Gengar Conseguimos bater primeiro do que um Mega Gengar, velho Que isso Mega Gengar era pra ser super rápido, né, mano Então bora lá Mais um Rocket aqui Tá, tem um... Tem um Rocket Safa... Tem um... Tem um Mega Absol Vou tentar acertar um Blaze Kick E, cara, tem um Greninja Greninja é muito chato, velho Nossa, já era o Kyoto Ai, ai, foi um prazer, Kyoto Mil perdões Mil perdões Meu chapéu anormal vai rodar Caraca, a gente não consegue acertar É verdade O Greninja é imune e é Psychic, velho Eu tô spamando o Psychic aqui E não tá dando em nada Vamos tentar voltar um pouquinho aqui Tem até uma Pokebola ali na esquerda Queria ver como é que chega lá pra pegar essa Pokebola depois, né Mas vamos antes tentar... Ah, é aquela Pokebola, é o Max Potion que a gente já viu, né Então, beleza, ó Curamos nossos Pokemons Vamos tentar voltar aqui E vamos ver o que é essa casinha com os Rocket ali, ó Com a... Com a... Com o símbolo dos Rockets, né Beleza, conseguimos descer pra cá Ó lá Goldeen need log É a senha que a gente pegou Lá na... Lá na paradinha Ih, rapaz A gente sabe um password Só que a gente precisa de outro password Vamos ver se a gente consegue por aqui Ah, você quer saber? Tá Parece que a gente por enquanto não pode... Olha lá o Luxray, velho Nível 10, what? Como assim? Mó fraquinho Então tá Pegamos uma Pokebola que tava aqui Provavelmente a gente vai ter que subir Oh, um Blastoise, mano Provavelmente a gente vai ter que subir Ah... Ali naquela ilha Na esquerda Provavelmente deve estar por aqui o password Posso estar enganado? Posso Mas também posso não estar enganado também Vamos batalhar contra ela Caraca, desci do ar Aí já melou, né? Ali a gente vai ter que usar o Yoshi mesmo Vai ser difícil a gente usar em algum momento O... O Kyoto, né? Nessa situação aqui Até dava pra usar Mas se ele usasse um ataque de ave na gente A gente já era Tá, beleza Aqui tem um lugarzinho que a gente pode pegar umas coisas Não consegui pegar nesse de cima Não sei porquê Esse da esquerda também não Nesse de baixo Aqui também Stardust Vamos batalhar contra ela Caraca, ferromoça Nunca ouvi falar nesse Pokémon, velho Mas a gente conseguiu derrotar ele em um ataque Tá, e a gente vai batalhar contra outra menina Que tá aqui agora já Tá, talvez Acertar um Blaze Kick Vamos ficar paralisados Tomamos um Thunder Punch E o Kyoto já rodou A gente precisa treinar o Kyoto urgentemente, cara Vamos mandar o Paço Cado Que ele vai ter resistência contra o Ampharos Vamos botar ele pra dormir, né? Caio não cura Caio não cura Dormindo não cura Beleza Derrotamos Luxray Vamos mandar o Sleep Powder Razor Leaf A gente podia aprender um ataque novo, né? Não sei se dá pra gente aprender um Medical Leaf já Raichu agora Sleep Powder Dorme Giga Drain Pra gente recuperar a vidinha E erramos Nossa, ele vai só aumentando Vai só aumentando Giga Drain Maravilha Conseguimos derrotá-la Beleza Tem uma casinha aqui Vamos entrar nela Ver o que que tem aqui Nada É uma música interessante ali, né? Tá, tem que batalhar contra você Sócio Cheio de mulheres pintoras aqui, né? Dragon Breath Mais um Dragon Breath E a gente conseguiu derrotar esse Esse do Ai Vamos ver se a gente tem Opa Mais um rapaz aqui Um Raticate E um Pidgeot A gente pode Acho que a gente Vamos mandar um Brick Break nesse Isso, beleza Brick Break derrotou o Raticate Mais um Rock Slide E a gente pode tentar acertar um Psychic nele Beleza Rodou Maravilha Bom Parece que a gente vai ter que ir pra direita ali, né? Dragon Breath Vamos tentar terminar com o Venusaur Porque o Venusaur A gente sabe que dá pro trabalho, né, mano? Agora o Serperior Acho que se a gente acertar um Psychic nele Ele cai Nossa, aí Tancou Mas rodou também Maravilha Agora acho que a gente batalhou com todo mundo dessa ilha, né? Vamos ver se tem mais algum caminho pra Opa Tem sim Claro que tem Mas é claro que tem Tá O negócio é que provavelmente a gente vai ter que voltar lá no centro Pokémon Pra gente poder curar os nossos Pokémons O que que manda em Poison Tail, velho? Nada a ver Ó, ainda bem que Nossa Nós dois estamos paralisados Mas o Anormal conseguiu derrotar ele Tá Agora vai ser Gerardus Botar o Gerardus pra dormir Vamos poder curar a nossa vida toda agora já Caraca, já acordou, velho Dorme aí um pouquinho mais Razor Leaf Mais um Razor Leaf E beleza Gerardus rodou Quem é você? Cambo Nossa, velho Dorme aí também Não sei quem é você, mas dorme Mais um Razor Leaf Mais um Razor Leaf Assim pra finalizar Supimpa Nível 60 O nosso Querido Venusor Beleza Tem uma cavernosa aqui, né, velho? Provavelmente é aqui que a gente vai conseguir Mais um dos nossos Cara, eu espero que não tenha muito Pokémon aqui, né, velho? Ah Eu achava que ele não queria batalha Caraca, velho Que coisa linda, mano Que ele tem Mega Stilix Nossa, mano Vamos de dinossauro Dinossauro esculachar um pouco, né, mano? Mandar um Waterfall aqui Marouac A gente manda um Surfzão Surfzão já levou Golem Surfzão Já levou também Levando geral, velho Será que vai ter Pokémon nessa caverna, velho? Ou só vai ter esses caras? Estou tentando sair daqui Mas eu sempre termino no mesmo lugar Talvez O número de pedra seja uma dica Número de pedras Tá Esse é o mesmo cara Estou tentando sair daqui Ele falou a mesma coisa Se a gente vem pra cá Tá Só as pedras mudam São três pedras Ah, tem uma na direita aqui também Um número na direita Aqui tem várias, né? Tá A gente foi pro mesmo lugar Tá Vamos voltar pra cá Ih, rapaz É um puzzlezão, velho Tá Direita Cima Esquerda, será? Direita Cima Esquerda Não, não Então bora De novo Direita Baixo Oh, rapaz Oh, Lex Incense Tá A gente achou uma pokebola aqui Mas É só uma pokebola só Isso, ó Apenas isso Tá, então bora Direita Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma